E aí rapaziada, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez Pra gravar mais um vídeo pra vocês Lembrando a vocês que o cavaco que eu vou sortear já chegou Assim que eu chegar sem inscritos, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, pode ser em 2024 Vou sortear este cavaco Já fiz um vídeo falando sobre este cavaco e sobre como eu estou pensando em fazer sorteio Eu peço até sugestão de vocês porque eu só confio no sorteio grande Pra mim é o mais seguro, entendeu? Mas eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês assistirem e deixar a dica de vocês lá, valeu? Ou seja, se você assiste meus vídeos e não é inscrito ainda, se inscreva papai E se você ama muito o canal, compartilhe com seus amigos Enquanto isso, treine essa música aí com pouquíssimos acordes Muito fácil, muito linda a música E não se esqueça que não é de boca não, viu papai? Seja tudo bem, tamo junto! Vou botar em lá maior porque eu tô baiado aqui Lá maior que eu tô rouco Então vamos embora Vou botar assim ó Lá maior que eu tô baiado aqui Quero ter você aqui Rouquíssimo Vivendo o meu dia a dia Nada vai me dar prazer Além da tua companhia Luzes vão ganhando cor Todas falam melodias Não importa com quem for O sorrir só traz alegria Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar, depois quero te beijar Hoje a noite é nossa Meus becs! Vai, guitarra! Quero poder te abraçar, depois quero te beijar Hoje a noite é nossa Paralá-la-la-la-la-la-la Obrigado.